Bom dia, bom dia! Aliás, quase boa tarde, né? São 10h30 da manhã, tô fazendo meu almoço, ó, franguinho, fazendo macarrão pra Marcos e pra mim aquela saladinha que eu já mostrei a vocês em outro vlog, que é nada mais do que pepino, abacate, tomate e semente. Eu coloquei amendoim, mas eu também comprei essa aqui, ó. Então eu vou... sempre coloco alguma semente, deixar aqui na geladeira e agora vamos tomar... Gente, eu falei já algumas vezes, né, que eu não ia falar de política no nosso canal. Também não pretendo falar de política no nosso canal, mas eu, infelizmente, tem alguns anos que eu não consigo votar. Por quê? Porque quando eu tava em Londres, por falta de... sei lá, por falta de vontade ou falta até de responsabilidade, eu não tinha transferido meu título de eleitor pra Londres. Então, todas as eleições que eu estive em Londres, eu não conseguia votar. Acho que uns dois anos antes de eu sair de Londres, finalmente eu transferi meu título de eleitor pra Londres. E vim morar onde? Nos Estados Unidos. Agora, óbvio, que eu tenho que ir no Consulado Brasileiro de Nova York pra fazer de novo essa transferência, né? Só que como meu passaporte vence no início do ano, eu vou lá no início do ano fazer isso, porque agora também já não dá mais tempo, não tem mais como transferir. Como eu disse pra vocês, não quero falar de política, mas eu acho que às vezes é um mal necessário também. A gente também não pode fechar os olhos pro que tá acontecendo no nosso país. E muitas vezes eu já tive aquela mentalidade, ai, vou votar nulo, vou votar em branco, mas o que que adianta? Aí as pessoas que votam naqueles calhorda lá que não presta, votam e acaba que a gente fica à mercê deles. Então, assim, quero de vez em quando vir aqui e falar pra vocês de algum candidato que eu não tô pedindo pra vocês votarem, não, mas pra vocês irem lá conhecer. São candidatos novos, porque eu também não acredito nesse povo que tá aí no poder há vários anos. Alguns, sim, fazem alguma coisa, mas muitos ali não fazem nada. E quero ter alguns candidatos do Espírito Santo que eu gosto, que eu acho que eles podem fazer alguma coisa pelo governo que eu também quero vir aqui falar. Mas hoje eu vou falar de um candidato da Bahia, ele é candidato a deputado estadual. Gente, ele já ajuda pessoas há anos, há anos. Ele ajuda instituições de caridade, ele ajuda, ele se preocupa com o próximo. E agora ele se candidatou a deputado estadual na Bahia. Vou mostrar pra vocês aqui, que é o Rafael Moreira. Não tô pedindo pra vocês, vai lá, vota no Rafael. Não, mas vai lá conhecer a proposta dele, vai lá conhecer o trabalho dele. Eu acho que vocês vão gostar como eu gostei quando eu conheci, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem, sim, que falar disso. Não adianta a gente fechar os olhos pra tudo que tá acontecendo e falar Ah, eu vou votar nulo, eu não voto em ninguém. Mas o que adianta? Alguém vai lá, né? Esses caras, alguém vai entrar pra tomar conta do nosso país. Então, que a gente tente, pelo menos, no que a gente acredita, né? A gente não sabe qual será, também, o governo deles. Mas eu sou muito assim, a gente quer acreditar que vai melhorar. E eu acho que a gente tem que acreditar, não tem outra maneira. Bom, esse aqui é o Rafael Moreira, ó. Ele é candidato a deputado estadual pela Bahia, tá bom? O número dele é 19073. Ele tem uma página no Facebook, ó, pra vocês irem lá dar uma olhadinha. O número tá cortado aí, mas é 19073. Então, ele é um dos candidatos a deputado estadual do estado da Bahia. Então, você que me assiste, que mora aí na Bahia, dá uma olhadinha, né? Se você, de repente, não tem candidato, dá uma olhadinha nas propostas dele, dá uma olhadinha no que ele acredita. É um cara que já ajuda a população há muitos e muitos anos, mesmo antes de entrar pra política que tá entrando agora. E eu acredito muito em pessoas assim, sabe, gente? Que já ajudam antes. Porque esse negócio de, na hora que é candidato, ir lá, começar a fazer, acontecer, é muito fácil. É muito fácil. Eu quero ver antes. O que a Bahia fez antes? O que ela tava ajudando? Ela se preocupava mesmo com o próximo? Eu acho que isso é importante. Bom, gente, eu vou almoçar agora. Agora, já temos mais alguns vídeos aqui, ó, pra gravar. Se você não viu os vídeos dessa semana, vai aí no canal. E tá cheio de mundo gringo. Tá cheio de vlog. Porque esse canal, agora a gente tem vídeo de manhã e à tarde. Então, assim, eu espero que vocês gostem da maneira que tá. Tô super feliz. Crescendo muito as visualizações de vocês. Crescendo muito o nosso número de inscritos. Tá bom? E vamos ao... Almocinho, frango, saladinha que eu já tinha mostrado e uma aguinha de coco. Tô aqui, jogada, por 20 minutos, até eu ir trabalhar, conversando com a minha amiga aqui, Silvana, que trabalha comigo na Amazon. Beijo, amiga, ela vê meus vídeos. Ai, que preguiça, gente. Almocei, mostrei pra vocês, né? E agora vamos lá pra mais um dia de trabalho. Gente, vocês estão gostando desses vlogs diários? Acho que vai ficar muito boring. Tô achando... Me deram a ideia, assim, Dani. Em vez de botar os vlogs diários todo dia, põe mundo gringo, segunda, vlog. Terça, quarta, caso de família, quinta, vlog, sexta, me conte o segredo. O que vocês acham? Vocês acham melhor, assim, de manhã e de tarde? Ou de tarde, tipo, três vezes na semana? Porque eu acho que todo dia vai ficar meio boring, porque... Eu não tenho muita coisa pra mostrar quando eu vou trabalhar. Tipo, daqui a pouco eu vou trabalhar e voltar só à noite. Então, eu não vou poder mostrar nada a vocês, né? A não ser que vocês gostem de ficar aí acompanhando meu dia a dia. Olha a coxa da cama, ficou bonitinha, né? Bom, mas daqui a pouco eu tô saindo. E... Preparações para ir trabalhar. Agora são duas e... Acho que quase duas e meia. Mas eu vou ali fazer minha loteria antes, porque eu estou na esperança, gente, de ficar rica um dia ainda. E eu acho que eu vou ficar rica ganhando a loteria. Porque quem ganha, quem joga, tem chance de ganhar, né? Assim, quem não joga, já não tem chance. Mas eu jogo. Então, pode ser que um dia eu ganhe. E no dia que eu ganhar, deixa eu ganhar primeiro. Depois eu falo para vocês que eu vou fazer com dinheiro. Então, simbora lá. Meu Deus, que calor! 31 graus. Na casa eu vou ter... Nossa, tá lindo. Não dá, gente. Não dá. O que aconteceu aqui? Cadê meu ar-condicionado, gente? Não tá saindo nada aqui. E eu, hein? Tá louco. Ah, pega enfim. Já fiz meu joguinho. Comprei uma raspadinha de um dólar. Eu posso ganhar 20 mil. O que vocês acham? Gente, eu já ganhei dinheiro na raspadinha lá em Londres. Sério. Acho que foi de 200 ou 300 libras. Nem lembro. Mas se eu ganhar um dólar, se eu ganhar 200 dólares, eu estou feliz. Mas se eu ganhar 20 mil dólares, estou mais feliz ainda. Ó, essa raspadinha é o seguinte. Esses números que estão aqui, 10, 13... Se der um desses números aqui, aí eu ganho. Ai, vamos ver. 11... Nada. Ai, que saco. 18. Nada. Perdi um dólar, gente. Não ganhei. Não ganhou o que Maria ganhou atrás da horta. O que Maria ganhou atrás da horta? Por que esse ditado, hein? Ai, meu Deus. Saco. Como é difícil ficar rica. Gente, essa semana passada, um amigo meu do YouTube, que é o Brian Fritz, ele tem um canal aí, acho que muitos de vocês devem conhecer, que ele tem mais de 500 mil inscritos. É um rapaz simples do Piauí, né? Inclusive, eu conheci o Brian, na época que eu conheci o Whindersson Nunes, porque eles dividiam... O Whindersson morava, na verdade, estava muito na casa do Brian. Isso na época que o Whindersson morava no Piauí, hein? Nem tinha começado a ser esse boom todo. E o Brian, gente, ele... com uma promessa de um pastor, né? Brasileiro, que mora na Itália, foi pra Itália pra tirar a cidadania italiana dele. Mas não foi nada de graça, não. O cara, por aí, pagou. Acho que já tinha gastado 3.800 euros, uma coisa assim. E esse pastor, simplesmente, pegou esse dinheiro e não fez nada. Nada. Imagina, hein? Cara de pau, né? Saber que o cara tem um puta canal no YouTube, poderia chegar lá e acabar com ele. com ele. E essa semana, eu faço parte de um grupo de mulheres lá da Europa, da Inglaterra ainda, e fizeram um post de uma menina que ela estava desesperada na Itália, porque ela tinha vendido o apartamento dela no Brasil. Ela, o marido e o filho estavam na Itália. E também foram enganados por um assessor lá pra fazer a cidadania italiana. pagaram e também ninguém fez nada. Eu fico pensando na capacidade que o ser humano tem de enganar o outro, né? Cara, você pegar o dinheiro... Gente, sério, isso não entra na minha cabeça. Você pegar o dinheiro de uma pessoa, falar que vai fazer alguma coisa, saber que você não vai fazer, porque você nem sabe fazer, né? Pelo que foi provado, parece que eles nem sabiam como fazia. E deixar a pessoa numa situação dessa, sabe? Tanto o Brian, ele está hoje de favor, na casa de uma família na Itália, que... E o do Brian ainda foi pior, porque o cara não queria devolver os documentos dele. Devolveu agora. Porque o Brian começou a fazer stories e falou que ia botar o nome, acho que aí o que o cara acordou, devolveu os documentos. Mas o dinheiro já não devolveu. Tudo que o Brian gastou já não vai voltar pra ele. E o Brian está de favor na casa de uma família na Itália. E essa menina, ela estava simplesmente na rua. Ela era o marido e o filho. Sim, gente, na rua. Pessoas que foram, venderam tudo no Brasil e foram enganados. Aí eu penso... Essa menina, minto, ela estava na rua porque ela não estava achando lugar pra morar. Porque a casa que foi prometida lá pra ela ficar enquanto a assessoria ficava pronta, botaram... Gente, é uma confusão essas histórias. então a menina não tinha lugar pra morar. A sorte que ela, como vendeu o apartamento, né? Ela tinha um dinheiro lá pra pagar o hotel, mas não dá pra você ficar na Itália vivendo de hotel. Mas o que eu vim falar aqui, gente, é a capacidade que o ser humano tem de enganar o outro. Passando o outro pra trás. Aqui nos Estados Unidos a gente vê tantos casos nos grupos que a pessoa trabalhou e não recebeu. Que a pessoa foi comprar um carro, vender um carro com o motor batendo. Que, gente, pelo amor de Deus, pense na lei do retorno. Pense que a vida, o mundo gira. O que você faz vai voltar pra você. Será que essas pessoas pensam que elas vão fazer e vão ficar impunes? Elas acabaram, acabam, né? A sorte que, tipo, não é que acabaram com o sonho, mas dificultaram o sonho. Você vai pra um lugar desse acreditando. Não, eu vou lá, vou com dinheiro, vou pagar, a pessoa vai fazer. E a pessoa simplesmente depois fala, não dá, vou te deixar na mão. Sabe? Lógico que tem muita coisa por trás dessas histórias, mas eu só tô falando pra vocês tomarem muito cuidado pro sonho de vocês não se tornar um pesadelo. Não só na Itália, mas nos Estados Unidos, aonde quer que você esteja indo, muito cuidado pro seu sonho não se tornar um pesadelo. Porque são histórias de pessoas que eu conheço, que tão agora, agora passando nesse momento esse perrengue lá nos Estados Unidos. É muito triste lá na Itália. E é muito triste ver isso, gente. Muito triste porque eu também já tive um sonho, eu também já fui atrás dele, muitos de vocês já tiveram. E a gente sabe como é complicado ser enganado. Já é tão difícil a gente correr atrás do sonho da gente, já é tanta coisa que a gente tem que abdicar, tanta coisa que a gente tem que deixar pra trás pra ainda ser passado, sabe, pra trás por dois vagabundos desses, como o assessor do braio, o assessor da menina lá, porque pra mim são dois vagabundos, entendeu? Que, sinceramente, gente, antes de ver um negócio desse, procure, mas não procure com uma pessoa não, procure com várias pessoas, saber se deu certo, se fizeram pra eles, sabe, como que foi a experiência. Eu acho que tá faltando mais informação. Não fique acreditando em tudo que você ouve uma vez só. Não acredite em videozinhos que vocês veem no YouTube. Tô falando de tudo, tá, gente? Procurem sim, procurem saber a realidade. Porque muitas vezes, também, em canais do YouTube, a gente fala realidade e tem gente que fala ah, você tá acabando com o nosso sonho, você é isso, você é aquilo. Então as pessoas ficam meio assim de falar as experiências erradas, que elas tiveram. Mas eu acho que tem que ser falada, sabe? A gente tem que falar. Porque o que deu errado pra mim, pode amanhã, de repente, não dar errado pra você, porque você já vai vir, né, você já vai vir esperta, você já vai vir, não, peraí, aconteceu com ela, mas não vai acontecer comigo, né? Vou tomar mais cuidado. Então, muito cuidado, muito cuidado. Esse é o recado aí. Gente, já saí da Amazon, são sete e meia agora, indo pra casa, indo pra casa, graças a Deus. Olha a cara, descansada. O Marcos já jantou, eu já jantei, aí eu tava aqui no computador agora, que a Amazon mandou um monte de documento pra assinar, mas é assinatura eletrônica, né? Aí já fiz, e agora eu vou tomar um banho para deitar e vir me despedir de vocês, porque meu olho tá até ardendo, gente. São oito e meia, e eu tô dormindo com as galinhas. Sério, dez horas assim, normalmente eu já tô dormindo. Não sei como é que eu vou conseguir trabalhar à noite antes. Tudo é necessidade, né? Nossa, a letra do meu computador tá tão pequena, que eu não tô... nossa letra vermelha. Vou conseguir enxergar. Então é isso, amores. Um super beijo pra vocês, e amanhã a gente se vê. Tchau.